Já está gravando, está piscando aqui? Segura aqui a pluma aí. Está me rindo aí, tá? Para, olha para rir aí. Bom dia, pessoal das redes sociais. Eu vou mostrar aqui uma coisa das antigas. Quem já viu isso aí, compartilhando antigamente, quando eu era menino, eu passava um caju cheio de caju e não tinha vazio para arrogar para casa. Aí eu pegava um cipózinho que tinha um ganchinho, aqui é um arame. Trocaram até o cipó que é difícil. A gente virava lá para um menino, na minha casa. Aquele tempo era lapeado, hoje não pode. Bom, o que era que a gente fazia? Quando não tinha vazio para arrocar a rua, a gente fazia assim, olha. Aqui tem um ganchinho, olha. Muita gente deve se lembrar disso aí. Espera aí, eu vou botar ali uma música para dar certo aqui. Vou botar uma pausa, aperta uma pausa, aperta. Aperta uma pausa. Vamos dizer aí, que fala um rosário de amargura. Olha. Quando está dentro do rosário de cima, Ele diz naquele titã, A gente tem que se lembrar disso aí. Estou partindo. Estou curtindo. Aqui. Estou no choro, né? Aqui, olha. Olha o produto que ele dá a minha favor aqui. Aqui, olha. Aí ele fala um rosário de amargura, né? Porque, se estamos bem cheios, estamos nos heróis. Isso aqui, uma menina é conhecida e vovó. Nós, nós pegamos isso aqui, é da rua. Para sair ali, que arrancamos o choro de amargura. Isso aqui, eu vou botar aqui no choro de amargura. É assim. Eu pedi ser amigo. É assim. Para não sofrer dança. Para não sofrer dança. A gente está lá com cordão também. É a mesma coisa, no cordão. O choro de amargura. 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 Aí, olha. O choro de amargura. Tem que passar no cajoelho. Que não tinha. Que não tinha vazio. Então, olha. Essa aqui é a indústria. De levantar um cajinho para cá, tinha vazio. Quer dizer, esse aqui é o que eu vou botar para vocês. Esse aqui é quem gostou. Tudo que se lembrou. Falou aí. Tá isso aí.